E o Macron, meu irmão, martelando o Brasil. Esse cara perturbou muito o Brasil. Isso. Aí quem ele pegou pela frente o Macron? O Macron pegou o Bolsonaro, pegou o Trump, pegou o Putin, pegou o primeiro-ministro da Índia. E o Xi Jinping. O Xi Jinping, o Xi Jinping, o Xi Jinping, ele chegou pro Macron, ó. O Brasil, a Amazônia é soberania do Brasil e ninguém tem que se meter nisso. O Xi Jinping, eu me lembro quando ele falou essa porra. O Macron levou mais totó do que o Maduro nessa questão dele aqui. Eu me lembro se fosse hoje, o Macron desceu assim, pra esse encontro de ecologia, acho que foi em 2018, alguma coisa assim. E o Trump desceu, o Trump foi lá no Macron e falou assim, ó, você não mexa com o Brasil. Na frente de todo mundo, meu irmão. Ele ficou assim, ó, o senhor não fique mexendo com o Brasil. O Brasil é um país muito importante, eles têm condições pra cuidar da Amazônia deles. Eu me lembro dessa parte aí do Trump. Depois eu vou ver se eu acho essa parte aí. Mas ele fez isso aí. Entendeu? Mas por quê? Porque ele é bom? Não, porque o Brasil tem importância, cara. O Brasil não é um país eco, cara. O Brasil é a quarta nação do mundo. Só falta os políticos que entenderem isso. Que ninguém assume o cargo pra tá usurpando o poder, nem pra tá roubando não, cara. É uma cultura idiota que o cara acha que ninguém vê, ninguém tá vendo, pô. Tá, agora, quem é o principal vilão e quem seria o maior beneficiado se esse for retipular em placa? Cara, eu acho, eu acho que é a União Europeia, né, cara? É liderado pela França. Cara, existe um cidadão no mundo que é um dos caras mais escrotos que tem, Olavo Chouzzi. Esse cara, ele que idealiza todos os movimentos da Europa pro mundo, Olavo Chouzzi, ele é o que é o cabeça. Então ele tá por trás dele, tá ele, tá George Soros, tá a casa inglesa, tá o Macron, tá a Bruxelas. Quando a gente fala de Bruxelas, a gente fala de OTAN. Entendeu? Mas com essa guerra da Ucrânia aí, a OTAN não é o que ela pensou que era, né, cara? Não é o que era, porque a P comeu e eles não tem condições de lutar com a nação, como é que se diz, organizada militarmente. Que não seja país da África, essa guerrilhazinha ali e tal, Afeganistão e tal. Agora, quando você fala desses países, desses líderes, né, que falam não mexa com o Brasil porque tal, tal, né? Quando esses caras saem em defesa do Brasil, é também porque eles sabem que os caras vão levar e ele não vai ter parcela nenhuma nisso, né? Ele vai tomar o bote, né? É, vai perder tudo. Então, assim, né? Pô, o caras vai levar e eu vou pegar nada. A Rússia não tá incluída nesse plano, a China não tá incluída nesse plano. Então, o que vai ter em pegar a força no mundo aí a favor do Brasil é que... É a partir do bolo, pô. É, que é um bolo e que não tá disponível pra todo mundo, tá disponível pro grupo. Tem uma frase... Aí o outro grupo faz a força contrária. Tem uma frase mundial que fala assim, ó, tu combinou com os russos? É. Já combinou com os russos? Não, então, pô, não vai dar rolar porra nenhuma, não. É. Faltou... Quem criou isso foi o Garrincha, né? Exatamente. Faltou combinar com os russos. Tem que combinar com os russos. Ninguém combinou, então, pô, porra nenhuma. Não vai, não. Entendeu? Porque é parcela de poder global, né, cara? Tudo que uma nação faz e essa outra nação aqui, se eles disputam influência, se esse aqui vencer, esse aqui perde. Então, cara, ô, 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 para aí, meu. É, pera aí. Não, então, a merda vai acontecer quando o russo estiver junto em aliança com o europeu e com o americano. Quando que isso vai acontecer? Cara, eu fiz uma teoria que é o seguinte, entendeu, cara? O mundo vai se desmantelar ou vai se acertar no dia que os Estados Unidos, a Rússia e a China se unirem. E falar assim, acabou a bagunça. Fudeu, brother. Fudeu. Não, tu tá me assustado agora, mas se junta assim, chega o presidente assim, vem cá, vamos parar de brigar com o outro, vamos parar de brigar com o outro. Onde é que tá o problema? Vamos lá sentar o pau nessa porra. Ou então, fala assim, ó, vamos tomar essa porra toda aqui. Cara, as duas coisas. No dia que a Rússia, China e os Estados Unidos se juntarem e formam uma aliança militar, acabou, cara. Não tem mais ponto de ir, não. Se, tipo assim, tem aliança do bem e do mal. Se for do bem... E a Europa? Fica como nisso aí? É a Europa. Que Europa? Que Europa? Que Europa? Que América? Não existe mais planeta, cara. É planetário. Isso é planeta. É nível planetário. É pequeno demais tu falar de Europa nesse caso aí. Sim. É pequeno demais. Porque, cara, a Rússia, ela é fronteira com os Estados Unidos, sabe, né? Sim, do outro lado. Ela começa os Estados Unidos e termina lá na Europa. Ela roda o planeta todinho. Aí tem a China ali embaixo. Aí o restante que vem pra cá é os Estados Unidos. Ou seja, vai ficar um ar com o mundo assim, ó. E aí... Ela faz fronteira mais ou menos, né? Tem água pra cacete ali, né, cara? Não, cara. A Rússia faz fronteira com o Alasca, pô. É só uma ilhazinha. Não, sim, mas... É uma ilhazinha pequenininha assim. É parte, se eu não me engano, da... Cento e poucos quilômetros. É cinquenta quilômetros só de afastamento, pô. É vinte e cinco. Aí vem pra essa ilha aqui. Aí termina a Sibéria ali, o Ártico ali. Aí tem essa ilha. Aí passa pro outro lado e já é o... Já é o... O Alasca, pô. É um do lado do outro, pô. Foi ali que os homens vieram andando e conquistaram a América pelo Estreito de Ibéria. Tá, olha só. A teoria da evolução da América. Isso que tu falou aí, cara, Estados Unidos, Rússia e China se unindo, teve muito barulho na eleição do Trump em dois mil e vinte, né? Não, em dezesseis. O Trump entrou em dois mil e dezesseis, isso. Teve muito barulho em dois mil e dezesseis, dizendo que o Trump tinha ligação com o Putin, né? A história que a Rússia favoreceu as eleições americanas, tentaram até o impeachment dele. Isso aí já era uma aproximação. É, foi. Metade dessa aproximação que tu tá falando aí. Foi aí que eu falei, cara, se a Rússia se juntar com o Putin, a China vai ter que se aquietar pra lá. Inclusive, tinha um boato que eu vi de um general europeu que o exército perfeito seria o exército russo e americano pra combater as guerrilhas do terrorista no mundo, né? Ficou só a Rússia combatendo esses caras lá. Porque o que que o Trump falou? Ele falou que sendo eleito, ele sendo eleito, ele não ia mais avançar pra fronteira russa. Pô, puxa, esse é o cara perfeito, pô. Não vai avançar pra cá, então eu vou ter paz. Aí, então, eu falei, pô, vou ajudar esse cara a ser eleito, pô. O cara não vai mais avançar, não vou mais ter trauma com a OTAN vindo, vindo pra cima de mim aqui. Então, eu vou... Esse cara tem que ser eleito, eu vou ajudar, pô. Eu acho que foi isso, porque ele tentou ajudar, né? E o Trump também realmente não quis... Ele falou que ia tirar as tropas de tudo que ele tirou. Falou com o Kim Jong-un, né? Procurou a paz ali, tal. Ele não atacou ninguém. Pode dizer que não atacou ninguém. Ele atacou aquele general da Guarda Republicana, né? O general Soleimani, que foi ele que autorizou o ataque, que é do Hezbollah, lá dentro do Iraque, né? E vou até falar nisso aí, quando a gente bater sobre o papo de Israel, eu vou falar sobre essa parte aí também. Foi uma das coisas que ele fez. Mas o restante, ele foi um cara pacificão, cara. Nossa, ele é comércio, cara. O cara é um empresário, um mega empresário. Nossa, a visão dele é... Tá, mas migratamente isso aí dá problema lá na frente, não? Ah, pode ser, cara. Que dê, pode ser que não. Tipo assim, se ele não tá jogando o tropa pra lá e a tropa recuou, ele tá economizando dinheiro, né, cara? Os Estados Unidos tem 700 bases no mundo, cara. Sabe que são 700 bases espalhadas pelo planeta? 700 bases. Mas não é isso que sustenta a força dele? Não é que sustenta, mas tem coisa lá que tá em vão, né, cara? Ele tá arrumando confusão. Tá bom. Foi gasto 2 trilhões no Afeganistão. Ele emitiu mais dólar. Sustentou o quê? É, ele emitiu dólar, pô. Aí fica, tem dólar aí no meio do mundo, quem sabe pra que é que serve, pô. A dívida é em dólar? A dívida é em dólar. Ele faz dólar? Ele faz dólar? Ele faz dólar, pô. Exatamente. 700 bilhões de reais. Quanto ali ele fez na hora lá? Quem que tem o lastro? Quem que faz o lastro lá? A CIA consegue e algumas agências. Todo mundo sabe que a CIA, quando vai pra uma guerra, ela leva a máquina de fazer dólar, pô. Pode fazer o tanto que ela quiser. Então. Ela só avisa, ó. Fazer 700 milhões pra dar pra esses líderes de tribão, ela vai lá e faz e dá, pô. Ela tem a formazinha, tem tudo não, é autorizado. E aquilo vai valer o dólar lá, vale. Agora ele se queima dólar depois. Ele deve queimar, que ele se queima aí uns 500 pacotes desse aí de 100 dólares, que a gente faz mais tanto. Então, mas com base nisso, pra que ele vai se preocupar com gastos? Com gastos. É, só que agora, com a função dos BRICS, o nego tá começando sem ser em dólar, porque o cara sabe que o americano cria dólar. Exatamente. Vamos quebrar a perna dele. É. É por isso que o nego tá mal. O chinês, o chinês quer quebrar o Swift, né? Exatamente. E o americano tá nem a dívida do mundo todo em dólar. Isso, enquanto for em dólar, tá bom. O cara não vai ficar pobre quando nunca. É. Nunca. Eu tô te devendo pra pegar dólar. Toma mais. Toma mais. Ó, vou fazer a guerra tal. Tu quer quanto? Pra tu ir pra atacar aquele... Pega. Entendeu? Aí vai girando, pô. Tá nem aí. Ó, já que nós estamos falando do Trump, deixa eu só aproveitar o gancho e falar. Trump ineligível lá nos Estados Unidos. Não, não é ineligível. Ele é em um estado. Em um estado. Em um estado que ele ficou... Mas aí ele vai recorrer, né? Não é nos Estados Unidos. Nas prévias teve um estado que não aceitou a candidatura dele. Um estado. Não é os Estados Unidos. Um estado. Sim. Tá. E aí... Eu não sei se vai afetar a eleição dele no geral, mas ele vai recorrer, né? Ele vai recorrer. Eu espero que ele vença. Eu espero que ele concorra. Se ele vencer, parabéns. Se ele não vencer, outro alguém vai vencer. Eu não quero... Não quero te fazer como... Não importa quem venceu, importa que foi justo e que teve a contagem dos votos. Só isso. Tá. Pode ser se foi o A ou foi o B. Eu tô cagando pra isso. Quem foi que venceu, fulano? Por que ele venceu? Porque teve mais votos e tá aqui. Não teve roubo e tá aqui a contagem aqui. Só isso, cara. Mas isso aí é difícil, né? Olha só, deixa eu te falar. Ter isso é difícil. Eu quero vislumbrar o andamento do mundo, né? Então, assim, tá tendo um conflito na Rússia com a Ucrânia, a OTAN tá lá, os Estados Unidos hoje é o Biden. Mas, se o Trump entra, essa guerra acaba rápido? Acaba. Então, é isso que eu quero te dizer. E essa aliança, esse alinhamento entre o americano e o russo fica mais fácil? Mas, aquele tal do combinar com o russo, e aí, como é que você olha o mundo aí se o Trump voltar? Tem uma coisa que eu sempre falo. Os Estados Unidos, desde 1945, nomeou a União Soviética e depois os russos como inimigo mortal. Você sabe quantos soldados americanos os russos já mataram? Nenhum. Aí eu fico assim, cara, como é que a Rússia é inimigo dos Estados Unidos? Vocês nunca mataram um soldado americano. Países que, muitas nações que a gente falava que era amigo deles, o Irã é um. Quantos soldados americanos o Irã já matou? Cara, milhares já, cara. Era o maior aliado americano, era o Irã, até 78. Aí, a Tala comendeu o golpe e virou inimigo. Depois ficou amigo do Iraque. Aí, depois, o Iraque atacou as bases dele. Cara, quem é o inimigo deles? Quantos soldados russos já atirou em americano? Nenhum, cara. Entendeu o que eu tô falando? Acho que o Trump até falou, esses caras nunca deram um tiro na gente, a gente fica querendo brigar com eles, os caras nunca deram um tiro na gente, nada. Nunca sequer ficaram assim, vou atirar aí. É só atirar, eu atiro também. Mas, cara, é isso aí a visão dos caras, né? Existem os globalistas, eles querem implantar uma metodologia, uma filosofia. E tem algumas nações que não deixa, pô. Tipo assim, o Ocidente, ele é muito promíscuo nas coisas que... O Ocidente, ele fala de democracia, fala de Deus, fala de religião, mas pratica outra coisa. E é bonito tu falar democracia e tu fazer coisas erradas, fazer outras coisas, entendeu? Ah, democracia, a lei, a ordem, só que tu não pratica. Tu só usa esse argumento pra enganar a massa. Ludibriar. Aí, nisso aí, só que já ficou um negócio tão chato, já que não tá mais colando, cara. Ninguém, entendeu? O cara não quer mais saber de palavra bonita de democracia, o cara quer ver ação. Não adianta tu falar de o pobre, o sei o que mais lá, o coitado, o vítima da sociedade. Mas, irmão, o que é que tu faz pra consertar essa injustiça? Porque só papo de campanha, de eleição, vou jogar A contra B, o cara não tá mais colando, cara. Porque não tem mais ninguém imbecil no mundo, não.